Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui com o Trapper e tô aqui iniciando uma seriezinha nova no canal Que o nome da série é... não sei ainda, tá aí no título o nome, tá aí, eu ainda não pensei no nome Eu tô tentando pensar nesse nome a dia, mas eu não sei que nome eu boto, vai tá aí no título, desculpa Eu não sei que nome eu vou botar nessa série, mas ela consiste em... nessa build aqui Essa build aqui são os três perks ensináveis do Trapper, certo? Então a série vai ser sempre com os perks do próprio killer que eu tô jogando, entendeu? E sempre três, porque cada killer tem três perks próprias Então nessa série eu vou jogar com as três perks de tal killer, né? Essa build consiste no... aqui eu vou com Unnerving Presence, que você libera essa perk no level 30 do Trapper Então é só o Paw Trapper até o level 30 que você consegue pegar essa perk pra qualquer outro killer E essa perk basicamente você diminui o... sabe quando você vai acertar o skill check e tem uma barrinha lá? Essa barrinha diminui, então é basicamente isso Eu até vou fazer um vídeo com o Doctor, porque essa perk funciona muito bem pro Doctor Pro Trapper ela não funciona muito bem, nem pra qualquer outro killer na verdade Ela só funciona bem pro Doctor, porque ele é focado em ferrar com as skill check na vida Então essa perk funciona bem pra ele, mas pro Trapper é bem inútil na verdade É fácil de acertar, mas enfim, né? Aqui eu vou com Brutal Strength, que você libera o Paw Trapper até o level 35 Então é só o Paw Trapper até o level 35 que essa perk começa a aparecer nas outras Bloodwebs de outros killers Que você consegue quebrar a pallet e chutar geradores 20% mais rápido E aqui o Agitation, que você libera o Paw Trapper até o level 40 E quando você chegar ao level 40, você libera essa perk pra qualquer outro killer Pra qualquer outra Bloodwebs de outro killer Então, basicamente isso E essa perk funciona da seguinte forma Quando você pega alguém no colo, você consegue andar mais rápido É bom pra você chegar mais rápido no gancho, chegar mais rápido em algum survival Porque tem software que não consegue correr, porque você fica rápido pra cacete ainda assim com alguém no colo Então, essa perkzinha aqui funciona bem, mas ela tem que combar com outras perks Que eu também vou fazer vídeo disso, confirme Aqui eu vou com o Iridescent Stone Quando a minha trap é desarmada, ela fica desarmada E depois de 30 segundos ela volta sozinha a ser aberta Então, pega muito survival de surpresa Vocês vão ver como que pega de surpresa realmente E aqui eu vou com o Stitch Bag pra conseguir ter mais traps Conseguir transportar mais traps Então, é bem interessante porque o Trapper tem muito pouca trap sem addon nenhum Então, é bem essencial esse addonzinho aqui Tá ligado? Então, eu acho bem interessante E, então é isso, gente Bora pra partida Ok, bora lá Tô falando sério, velho Esse mapa aqui não dá, velho Mas caraca, mano Meu Deus, mas esse mapa cai toda hora, velho Que que tá acontecendo, mano Atualização, velho Só vou botar esse mapa aqui pra tudo sempre agora, mano Não dá, velho Tá, enfim, é a vida, a vida Não vamos reclamar Ah, mas esse map aqui não dá, velho Meu Deus do céu Pelo menos Pelo menos tem um lugar bem legalzinho pra botar a trap aqui, né Pelo menos isso Mas caraca, viu Mas caraca, viu Ó, vou daí botar aqui, ó Que a trap vai voltar mesmo Parece que ela vai ficar debaixo do chão Seria um sonho, né Ela ficou debaixo Não façam isso Meu Deus Não façam isso, velho Isso é muito errado, sério Mas aí é porque Preguiça de tirar dali Já vieram pra cá Agora eu não sei se a pessoa Ela deve ter vazado, né Eu vou pegar essa trap aqui Vou ficar sussa Agora, ó Já foi um gerador Por isso que é bom você usar Arruinar com trap Mas eu sou retardado E até porque Meu Deus, tem uma trap aqui, velho Ah, tá aqui Não tem problema, velho Não tem problema nenhum Tem algum problema? Não tem, velho Vamos botar uma trapzinha aqui agora Beleza Tá, a pessoa vazou Já acabaram o gerador Não sei onde foi Eu não reparei Botar mais uma trapzinha aqui É isso, velho Ignora os geradores Depois corre atrás do prejuízo Com as trapzinhas Porque Uma pisadinha já era Foi uma chase Que foi tranquila, tá ligado Ah, só eram correndo pra cá Ótimo Você viu que a trap abre sozinha, né Vou pegar Meu Deus, olha essa trap, velho Meu Deus do céu Ô, retira o que eu disse Esse mapa é bom, velho Esse mapa é muito bom Não, para aí, né Não, velho Esse mapa é uma Amiga O que você tá fazendo? Ela não foi pra palet Bom, ok Ela tem dead hard Not today Not today Desculpa, velho Ok, vamos lá Pega ela Já vi alguém que tava ali na direita Já vamos enganchar E vamos direto ali naquela pessoa Ó, já vi Já tá ali, ó Tá tranquilo Não tenho save the best Então não preciso me preocupar Com obsessão nem nada Vou atrás de quem eu quiser A hora que eu quiser, velho Aqui é fácil Na mod game Não sei se ele tá ligado É, não tá muito ligado, não Beleza Toma um hit aí Ele não quis tacar a palet Ele foi bem inteligente agora De não querer Ó, mas aqui Ok Eu não vou fazer isso não Eu vou só correr reto Tá ligado Só correr reto Ó, pisaram ali na minha trap Ele provavelmente tem dead hard Ok, eu respeitei Porque Não tinha muito o que ele fazer aqui, não, velho Por mais que ele não tacasse Eu vou Eu vou lá na Cês viram que minha voz? Não vou falar de aqui agora Minha voz Meu Deus Tô tudo bem Not today Not today, not today Eu falei Eu fiz uma postagem aí esses dias, né Falando aí da minha voz Aí, tá vendo? Ela tá boa Mas ainda tá Ainda tá meio bosta Ainda tá meio bosta Ok, o cara tá ali em cima Se rilando Beleza, vamo lá Não tô ganhando meus pontinhos de barbecue Ô, pra falar real com vocês, velho Eu só ouço Eu só boto o barbecue Pra ganhar ponto, velho Porque ele é um prick Que eu consigo viver sem, entendeu? Eu fico me zoando É de que eu falo Babi, que um chile Não, não, mas é É porque É dar ponto, gente Eu quero ponto na minha vida Porque eu tô upando todos os killings Eu tenho P350 em todos E agora eu tô pegando todos os breaks neles Tá ligado? Que aí Eu consigo fazer muita build legal pra vocês E agora A partir de agora eu vou começar a trazer builds diferentes Essa build aqui é bem interessante Porque essa sériezinha vai ser bem interessante Mostrando as breaks ensináveis dos killings Eu vou explicar cada uma Eu vou sempre falar qual nível você vai liberar Você vai falar Pô, que parque legal Você já vai saber onde Ó, agora ele vai pisar na trap Viu? Isso aqui foi uma mais game bom Porque eu fiz ele dar a volta E pisar na trap direto E aí ela vai voltar ali sozinha Eu não preciso nem recolocar Por mais que ela saia meio do lugar, né Às vezes é a vida Vamos enganchar aqui então Já vamos direto nessa peçonha Que eu vi aqui Vamos só dar uma chutadinha Beleza, beleza Ahn Vem pra cá Ela pode ter se escondido Ela pode ter dado a volta por aqui Ela pode ter feito muita coisa Ela pode ter feito muita coisa Eu vou botar uma trapzinha aqui Beleza, já salvaram ele Se pá, foi ela Se pá, ela deu a volta e salvou Já esperava isso mesmo Bom Eu vou fingir que eu não vi esse cara Ai, que susto Ele tem head on, velho Que susto da pumba, mano Ok Me vinguei Me vinguei dele, velho Ahn, Nia Eu vou em você, velho Meu Deus Pra ver, essa trap aqui não dá pra ver, velho Ela pisou na trap Ai, que vacilo Pô, que trap troll, mano Meu Deus do céu Eu não sei nem se isso dá ban, velho Gente, se eu tô com uma ban Não, pai Eu não vou tomar ban Isso aqui não dá ban, velho Eu acho A outra pisou na trap Meu Deus do céu Eu recoloquei aqui Só porque eu quero testar Meu Deus É, pisou É, pisou Meu Deus Olha a porra Eu peguei ela lá no céu Na mesma hora, velho Beleza, apaga ela aqui Será que tem... Ih, tem lanterna Não tem Eu tô ouvindo Por que você tá no chão? Por que ele tá no chão? Eu derrubei ele? Ué, peraí Por que ele tá no chão, velho? Ok, já levantaram ele Whatever Whatever Olha essa trap, mano Meu Deus, essa trap aqui Foi nice Eu gostei dessa trap, hein Pegou geral Meu Deus, mas estão salvando muito rápido Não deu tempo nem de eu sair Óbvio que eu vou voltar, mano Estão me dando a partida aqui Tipo, toma aí Engancha já Ah, ela não fez isso É, já era, morreu D-d-d-d-d-d-d-d Não tem, não Não tem dead hard Não tem, beleza Vamos pegar aqui Fechou Vamos botar nesse ganchinho aqui então já Vamos salvar ela já, velho Bota aqui Eles correram pra cá, né Ó, ela já morreu, na verdade Ela morre Agora vamos pelo barulho, peraí Ó Calma aí, calma aí É, foda-se Não tem ninguém Não tem ninguém por aqui É vida Mas tem gente aqui Ah, tem Vou dar uma chutadinha aqui Ele tá lá Correu pra cá Beleza, Jake Vou tentar esconder a red light dele Ah, mas ele deu a volta Ele foi esperto Ele correu pra cá Correu pra pallet Não, ele voltou É, ele voltou pra cá mesmo Ah, mas eu não chego nele não Ah, chego sim Meu, baba Não chego não Não chego não Meu Deus Eu fui de cara com o monitor aqui agora Quase dei com o nariz no monitor, velho Tentando pegar esse cara, mano Tô falando sério, velho Vai pisar na trap, amiguinho Aqui tem janela É, achei que ali poderia ter uma janela E eu tivesse fechado Mas não tá, não Caímos no RNG Bom O que importa aqui? Pô, não tem porta Será que ele viu que eu dei a volta por aqui Igual retardado? Acho que ele viu, né? Posso jogar uma trap aqui? É só pra bugar ele aqui mesmo Que aí eu consigo Fazer com que ele não dê muitas voltas comigo Porque se eu não faço isso E correr esse reto Ele ia dar muita volta Tá ligado? Bom, eu poderia sair dele Porque ele é um cara que joga bem É um cara que lupa bem E... Senão pode acabar perdendo a partida Ah, aqui eu consegui pegar ele Consegui Eu vou explicar pra vocês o que eu fiz, ó Eu tenho a red light aqui, ó Eu tenho a red light aqui, ó O killer não consegue ver Mas se eu fizer isso aqui A red light não atravessa a parede Porque ela atravessa muito a parede, entendeu? Então eu fiz isso aqui pra esconder E ele não sabia pra onde eu tava ainda Aí eu fui e saí, ó Agora dei de bunda na porta Aproveitar que eu fui explicar Vamos fazer o RNG aqui E derrubar esse cara Ih, vai pisar na trap Ai, que delícia Ai, que delícia Por causa de uma explicação Eu peguei mais um Meu Deus, beleza Vamos deixar ele aqui, então Bom, a mina terminou o gerador lá longe Então, não sei se ela vai conseguir chegar no cara a tempo Vamos ver se eu consigo pegar ele Antes dela rilar ele Porque é lógico que ela vim rilar, né? Ah, rilou, rilou, rilou ela É o seguinte, vamos nela Ela correu pra cá Pra cá, beleza Beleza, Niazinha Chegou a sua hora de morrer De morrer De morrer De, 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 de De do rato? Não, não tem não Não tem não, tá tudo bem Tranquilo Pude deixar ela no chão agora E ir ali Dar uma procurada ali Provavelmente ele tá indo salvar o cara agora Tá vendo? Eu poderia matar o... Eu amo que eu não gosto muito de fazer Lug Até porque gancho me dá pontinho, né? Gancho me dá pontinho Eu quero ponta Eu não quero ganhar rápido Bom, ele não vai dar a volta Nem ferrando, nem ferrando Ah, ele tá indo pro lugar Onde não tem nada, velho Bosta nenhuma aqui Ah, tem uma parede ali Mas é só se ele tiver dead hard Que ele chega Se ele não tiver Ele não chega, não É, ele não tem dead hard, não Beleza, vamos pegar ele aqui Então, vamos pegar No, no, no Fold-se mesmo Ahn Beleza, ele destruiu o trap ali Não, tem gancho aqui, tá Tem um aqui Destruiu o trap ali E tá Ela vai voltar sozinha, tá ligado? Whatever Então, isso pode ser usado ao meu favor Porque ele vai achar Ah, destruiu a trap daqui da suave But no Not today Calma, vamos ver, vamos ver Vamos ver Ele tá indo nessa direção, velho Vamos tentar ouvir ele Vamos tentar ouvir Olha, ele quebrou essa trap aqui Óbvio que ele já saiu daqui, né, velho Vamos só dar uma chutadinha Porque... Ah, ele nem tocou no gerador Ele nem tocou Ele só quis destruir a trap mesmo Ué, cadê esse cara, então? Cadê esse cara, então, velho? Ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué Ele não veio salvar Não tá em lugar nenhum O cara entrou no armário Já sei Já sei Ele é o carinha que entra no armário, não é? É o carinha que entra no armário Opa 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 Fez barulho Será que ele tá na hatch? Ô Foi rocha, não foi? Puta que barulho Não foi rocha Não, não foi, não Eu sabia, velho Quando eu percebi Ih, cara Achei que ela tava aqui, mas... Não Ninguém viu nada Vocês viram alguma coisa? Eu não vi Eu não vi nada, velho Hatch não tá aqui não? Não, não tá Então morreu Aqui é só o dar a volta Putz É, morreu Pula, 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 pula Obrigado Só pra ganhar mais pontos e ser mais rápido, né? Ser mais rápido GG, man GG, man Tá lá Ótima partida Foi muito divertida essa partida, meu Deus Tá lá, velho Os três perks do Trapper Acabou que, né Tipo Com o baixo dos três perks dele Tudo vê que não é uma combinação muito boa Tá ligado? Não é uma combinação Eu tô ouvindo a hatch Tô ouvindo a hatch Eu tô, não tô? Tô louco Eu posso tá louco Eu sou meio louco mesmo Ok, galera Tá aí Como eu tava falando Essa combinação não é uma combinação Que eu recomendo vocês usarem Eu só tô usando pra mostrar pra vocês As três perks dele Porque cada um Se você gostou do Agitation Que é que Vai lá mais Carrega o cara mais rápido Aí você pode botar o Agitation Aí você libera ali na level 40 Como eu disse no início do vídeo Enfim Foi só pra mostrar isso pra vocês Trazer mais builds diferentes E sempre conseguir explicar E trazer o máximo de conhecimento pra vocês Beleza? Então é isso, galera Tá aí a partida com o Trap Me dizem nos comentários Se vocês querem que eu continue essa série Porque eu acho que é uma série bem interessante Que eu vou mostrar pra vocês Novas perks que eu nunca uso aqui Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou vir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost And I can't take it off I can't take it off Then I just Tell them to Aisi Maria